em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para a louvor da sua glória. Oremos. Pai Santo, temos uma vez mais, Senhor, lido a tua palavra, te pedimos agora que o Senhor abençoe enquanto vamos falar, abençoe a igreja que está aqui reunida nessa noite sexta-feira, nessa noite chuvosa, aqueles que estão também em vários lugares, conectado através da internet, YouTube, que a presença do Senhor possa estar ali com eles igualmente, Pai. Pois encomendamos assim as nossas vidas para o serviço do Senhor, esperando na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, Pai, no nome santo do Senhor Jesus e para a sua glória, em nome de Jesus. Cantemos mais uma vez este corinho, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Amém, Senhor. Podeis assentar, que o Senhor possa falar com cada um de nós mais uma vez. ouvindo o testemunho, profeta de Deus, profeta de Deus diz, veja, nenhum de nós está livre da tentação. E a maior tentação que pode vir sobre uma pessoa é fazer duvidar da sua eleição, porque nossa eleição não está baseada em nada do que nós somos, do que nós fazemos. nós temos, nós temos, nós temos, nós temos que fazer duvidar da sua vida do que nós temos, do que nós temos. A única coisa que pode fazer com que a pessoa se perca é que ela não crê, ela não aceita. Agora veja, o irmão Brana disse, veja, o diabo vem e fala comigo depois que eu prego, que eu olho pelas pessoas, ele diz assim, está vendo, o que adianta estar pregando aí, as pessoas não são nem seus amigos, tu não tem nenhum amigo, os ministros nem gostam de ti, a pessoa nem gosta de ti, ele diz, está vendo, você não está livre da tentação. Quando a sua esposa morreu na enchente de 37 e a sua filhinha Sharon, ele disse, eu orando, pedindo que o senhor curasse, ele disse, desceu um lençol preto, sim, e dizendo, não te ouço, como Deus dizendo, não vou te ouvir. Aí ele disse, como Deus não quis falar comigo, o diabo começou a falar, e o diabo disse assim, está vendo, ele apenas abençoa os outros, ele não quer nada contigo. Ele disse, está vendo, tu tem entregado a sua vida, tu não trabalha o dia todo, depois vai pregar para as pessoas, passa a noite orando para as pessoas, e agora ele não cura a tua filhinha e a tua esposa, tua jovem esposa. Ele disse, eu estava quase dando razão para o diabo, mas de repente algo levantou de dentro, sim, e disse, mas quem era o William Brano? Não tinha nada, filho de um bêbado. E ele disse, ele me deu uma esposa, me deu uma filha, agora ele levou. É dele? Então, levantou dali e foi pregar a palavra, não é? E Deus continuou abençoando. Então, a maior tentação que pode vir para um crente é o diabo pôr dúvida, não é? Como ele fez com Eva, dizendo assim, ah, Deus, não, tu não entendeu bem, não é assim. Pode comer da árvore, da fruta da árvore aí, que não vai ter nenhum problema. E tu não vai morrer, não. Então, ele procura colocar uma dúvida em nós, não é? Mas, aquele soldadinho lá dentro, como diz o profeta, o Espírito Santo vem e se revela, e fica a palavra, não é? E você realmente é conduzido pelo Senhor, não é? Mas eu quero continuar falando um pouco mais sobre essa mensagem, o selo de Deus. Nós já tivemos dois cultos, estamos no terceiro, queremos continuar aqui, possivelmente não vamos terminar. Mas vamos pensando realmente nesse selo. Nós aprendemos que um selo se coloca num produto testado. Tem um selo de qualidade. Como hoje, os produtos que são produzidos no Brasil, existe lá um selo do Inmetro, para ver se é alguma ferramenta, alguma coisa, algum brinquedo de criança, muito. Então, mostra que aquele produto foi testado, e que por isso recebeu um selo de garantia. Então, isto é apenas um tipo. Por que Deus nos sela depois que nós somos testados? O próprio Senhor Jesus, sendo o corpo de Deus na Terra, aquele único que nunca pecou, nunca se achou uma palavra de engano na sua boca, ele foi testado. Primeiro, ele viveu 30 anos, como uma pessoa normal, normal que eu digo, trabalhando como qualquer homem, para o seu sustento. Ele seguiu o ofício do seu pai adotivo, José, trabalhando na carpintaria. Chegou um dia que ele, quando o profeta começou lá, ouviu, o profeta estava pregando, ele foi diretamente, eu imagino, e não é apenas uma imaginação, Jesus ia na igreja, dos fariseus lá, normal, no templo. Como ele foi, como nós temos registro, até os 12 anos, e pode não ser registro a mais nada, mas ele seguia, porque a Bíblia diz que ele cumpriu o único homem nessa terra, a única pessoa que cumpriu a lei foi Jesus. Os demais, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, ele ia, possivelmente, participar do sacrifício, como quando ele foi apresentado com menino, os pais levaram, eram muito pobres, levaram dois pombinhos, porque não tinham condições financeiras para dar um boi, uma ovelha mesmo. então era oferecido um sacrifício, um animal de sacrifício, quando é apresentado a criança, e possivelmente Jesus até participava do sacrifício, mas, quando surgiu o profeta, quando o profeta se manifestou, pregando na beira do Jordão, imagino que a notícia chegou na casa de Maria, José possivelmente já tinha sido morto, a Bíblia não relata mais nada sobre José, a história conta que ele era um viúvo quando casou com Maria, possivelmente um homem de mais de 40 anos, já tinha falecido, e ele então chegou à notícia, e um dia Jesus se arrumou, imagino ele tomando um banho, trocando de roupa, e indo em direção ao Jordão. Aquele dia ele não foi para o templo, foi para o Jordão. Mas aonde vai indo Jesus? Ele está indo lá no Jordão, onde está o João Batista pregando. A Bíblia diz que quem foi batizado por João justificou a Deus, porque a ação de Deus era através de João naquele momento. Ele era a voz que estava introduzindo o Messias. e ele chegou lá e foi batizado, diz a Bíblia. E diz a Bíblia que sendo Jesus batizado, saiu logo da água, mostra que o batismo, como todos sabemos, era dentro da água mesmo, entrando dentro da água. saindo logo da água, diz a Bíblia que o céu se abriu e viu-se o Espírito de Deus vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E uma voz dizendo, este é meu filho, no qual me compraso. Quer dizer, eu tenho prazer, porque ele está entendendo o meu programa. Ele não está preso a um sistema. Vamos dizer que Jesus seguiu o sistema até que o verdadeiro chegou. Aleluia. Ele entendeu a troca de dispensação quando estava mudando. Então foi dito isto. Mas a Bíblia diz que sendo Jesus batizado, ele foi também guiado pelo Espírito, por Deus que estava dentro dele agora. Pelo Espírito, Deus, Espírito Santo. Foi guiado para onde? Para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Deserto é um lugar árido. ausência de vida. Ausência de pessoas. Quarenta dias e quarenta noites sendo tentado pelo diabo. Imagine você. Ele não teve nenhum auxílio, não teve uma ajuda, não teve ninguém para lhe dar uma palavra de conforto naquele momento. Ele estava ali como um filho de Deus. Ele estava ali como um homem. eu posso ver ele emagrecendo cada dia, ficando pálido, ficando fraquinho, porque a carne vai desaparecendo da pessoa. E diz a Bíblia que depois de quarenta dias ele teve fome. porque diz o Alombrana, quando Deus põe um jejum sobre ti, ele tira a fome de você. Tem uns que diz assim, eu não vou jejum porque eu sempre tenho fome, não é? Mas às vezes, pode ser que ele te ponha uma necessidade que você vai perder a fome, não é? e diz que ele, depois de quarenta dias ele teve fome. E daí o diabo diz para ele, e agora? Imagine que um homem, não era um anjo que estava jejuando, era um homem. Ele era tanto homem como qualquer um de nós. Ele devia estar muito fraco. Eu vi contado o pastor Virgílio, não sei se ele está bastante idoso agora, mas ele era de jejumar muito, ele chegava a jejumar sete dias direto. Eu vi ele jejumar, acho que, eu estava junto com ele lá em uma reunião, eu creio que ele jejumou uns quatro, cinco dias. Eu não lembro se foi quarta ou quinta que ele começou o jejum, que nós viajamos juntos daqui. E ele jejumou até sábado, e jejumou, que até onde eu sei nem água ele tomou. Mas eu ouvi dizer que o pastor Virgílio subia no morro de Sapucaia ali, e ele ficava às vezes uma semana toda em jejum, que às vezes para descer de lá depois tinha que se ajudar, mas ele desceu morro depois ainda, tem que comer, tinha que se ajudar de tão fraco. Imagine, Jesus jejumou quarenta dias e quarenta noites. A Bíblia diz quarenta dias e quarenta noites porque alguém diz, não, ele comia de noite. Não, ele jejumou direto. Imagine que ele estava muito fraco e o diabo se apresentou. Ele se aproveita na hora que você está fraco, está debilitado. Você sabia que quando você vai, o seu corpo vai enfraquecendo, a falta da nutrição, a falta de você receber os nutrientes suficientes, as proteínas, o que seja, atinge o seu cérebro também. A pessoa vai para um ponto que até a mente fica... Aí, eu imagino Jesus também bastante assim, frágil em tudo. Mas o que mantinha ele era o quê? A certeza de quem ele era. É isso que o diabo quer tirar de você, tirar de mim, a certeza de quem você é. Jesus sabia quem ele era. E o diabo chegou e disse para ele, mas se tu és, quer dizer, em outras palavras dizendo, eu acho que tu não é. É, se tu és, filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, para te alimentar. Porque tu não tem ninguém aqui para te ajudar agora. Tu não tem mãe, tu não tem irmão, tu não tem amigo, tu não tem ninguém. Tu vai ter que te virar sozinho. Mas tu não é filho de Deus? Se tu és, se tu és filho de Deus, faça isso. Jesus disse, o homem, isso é, a pessoa não vive só de pão, ele disse, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a questão principal, saber que você está ouvindo uma palavra que não saiu da boca do reverendo, não é o que disse o reverendo, não é o que disse o bispo, não é o que disse não sei quem, saiu da boca de Deus. Por isso, irmãos, acima de tudo, eu e você temos razões de estar seguros desde que nós cremos em Malaquias 4, desde que nós cremos que esse homem humilde de Quintac cumpriu Malaquias 4. Elias vindo antes do grande terror de dia para converter o coração dos filhos, que esse homem cumpriu Apocalipse 17, a voz do sétimo anjo revelará os mistérios, todos os mistérios de Deus. Se nós crer, isto nos dá então a segurança, porque não é o que diz que disse, não é o que alguém disse, é o que Deus falou. Por isso, a mensagem está em nossas mãos, por isso, você não está dependendo do que o pastor diz, você tem a obrigação, o direito e a obrigação de examinar se aquilo é a si mesmo como foi dito. Está nas suas mãos a mensagem escrita e a mensagem a voz, o áudio gravado para você ouvir a própria voz do profeta. Então, nós não temos desculpa. Mas isso não é vivo para nós se isso não for uma revelação. se isto for apenas um aprendizado, isto não é vivo. Então, o diabo vem e põe essa dificuldade e diz assim, mas olha, eu acho que você não é. Olha, Dionísio, eu acho que você não é. O profeta diz, ele entra na nossa cabeça, o diabo pode entrar com um pensamento negativo toda hora, não é de vez em quando, toda hora ele está tentando jogar um pensamento negativo em nossa cabeça. Dizendo, olha, eu acho que tu não é, olha como tu tem problema. Diz o apóstolo Pedro, diz o apóstolo Pedro assim, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que você está enfrentando, ao redor do mundo, outros irmãos enfrentam. se você não tem problema de família, só se você não tem família. É. Quem não tem família, não tem problema de família, mas daí tem um problema por não ter, não é? É que as coisas, tudo tem um preço, não é? Tudo tem um preço. então você, para que você tenha algo, há um preço aquilo, há um trabalho sobre aquilo. Então, tudo o que acontece conosco, você vai ver que o outro está passando e talvez muito pior. Talvez muito pior do que você. Então, agradeça a Deus, eu agradeço a Deus porque eu não tenho o que passar, não passei e com certeza agora também não vou passar o que o irmão Brana passou. Um profeta que Deus falou com ele desde criança. Deu visão para as primeiras coisas que ele lembra na vida dele, quando ele andava ainda com um vestidão, assim, uma túnica que eles botavam nas crianças, era um camisolão, chamava de camisolão, não é? É o irmão Braulio? Era um camisolão, não é? É. É. Andava com aquela... Ele andava assim. Ele já tinha visão de Deus. Deus dando visões, mas ele pagou um preço caro. E quando ele, o senhor chamou ele para ir pregar para os pentecostais e colocou ele em contato com aquele movimento que era o povo unicista, que batizava em nome de Jesus, estavam tendo uma convenção e tiveram que fazer, creio que no sul, que era no sul, onde havia liberdade para os negros e brancos estarem juntos, porque no outro país, nos outros estados, era proibido reuniões onde negros e brancos estivessem juntos. E então eles fizeram a convenção, creio que era no sul, e ele foi ali e ele disse que, não vou entrar nos detalhes porque vocês já conhecem, mas depois de passar daquela reunião e pregar ali, ele disse que em pouco tempo ele já tinha ali uma cardeneta cheia para pregar um ano todo. Ele era apenas um jovem pregador. Mas a pressão, ele sofreu uma pressão muito grande da sogra, não foi da esposa, foi da sogra. e a sogra disse que você não vai levar minha filha, porque esse povo não presta, porque isso e aquilo, e foi, e foi. E a igreja, veja, às vezes a coisa é muito forte, a igreja se levantou e disse, agora que nós construímos esse local aqui, um lugar simples, acho que era de chão batido ainda, na época, porque não tinha nem piso, depois o irmão da Altecimun que fizeram o piso, mas o piso não tinha nem ferro, nada, era só botar o concreto assim, lá em cima. E disse, agora que nós construímos esse local, e agora você vai querer deixar nós, o que é isso? E foi pressionando, pressionando, e ele cedeu, e ele disse que por isso, Deus levou a sua esposa e a sua filha, e ele pagou um preço muito caro, não é? Mas então, veja, Jesus sofreu como homem, foi provado, e ele teve um teste de três anos e meio depois disso, ele venceu aquela prova, primeiro teste, uma necessidade material, Jesus estava com fome e não tinha comida. Se alguém aqui já chegou o momento, eu nunca estive sem comida, mas que às vezes a gente passava um pouco escasso as coisas, não era assim, toda hora a gente era tudo meio racionado, e às vezes a coisa não era muito fácil, não comia o suficiente, mas se alguém passou fome, Jesus passou fome um dia. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas ali ele foi tentado, venceu, ele disse, também está escrito, nem só de pão viveram homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, venceu a etapa. A Bíblia diz que depois disso, veja, ele não tinha condição de talvez caminhar vários quilômetros a pé, porque ele estava talvez sem condição nem de se levantar em pé e pôde jejuar 40 dias. Mas diz a Bíblia que os anjos vieram e o serviram. Que tipo de comida os anjos disseram? Não sei. Talvez um dia a gente vai ver, não é? Deve ser um prato muito completo, com todas as proteínas, vitaminas, tudo o que precisava. Mas terminou as lutas de Jesus ali? Não. Aí, o profeta disse que na próxima vez, o diabo chegou com mais cuidado. E a Bíblia diz que agora o diabo foi e levou ele para a igreja. Você já viu isso? O diabo dando uma mãozinha para ir para a igreja. O profeta disse que ele disse assim para ti, vá para a igreja, mas não crê em tudo, não é? Ó, se você não tiver um ministério lá, se eles não te der uma oportunidade lá de ter algum cargo, sai de lá, não é? Pois ele levou Jesus para a igreja. E a Bíblia diz que conduziu Jesus ao pináculo do templo, lá em cima. E disse, está vendo? Imagina o povo saindo da reunião, do culto lá. E ele disse para Jesus, está aqui, está vendo lá? Está escrito, pegou o rolo lá, mostrou lá no Salmo 91, está escrito a teu respeito. Se tu é um filho de Deus, os anjos te protegem. Está vendo? Os anjos te deram comida lá quando estavam com fome. E agora, tu pode pular daqui, os anjos vão te proteger assim que nem um paraqueda e você vai descer lá embaixo. Isso vai fazer as pessoas crentes. O eleito nunca vem por um malabarismo, por alguma coisa assim espetacular. O eleito vem puramente pela palavra. O eleito não vem porque aconteceu um milagre na vida dele. Não. Isso pode até dar um empurrãozinho. opa, Deus está aqui. Mas ele vai ter que ter a experiência da revelação da palavra. Então, Jesus diz também está escrito o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque está escrito na Bíblia que aquele que crer, até se tomar coisa mortífera, se for picado por serpente, não lhes casar orar dano, não é por isso que você vai sair tomando veneno ou pulando em qualquer lugar ou pegando uma serpente pela cauda. Eu nunca me esqueço quando eu era pequeno. As caninanas, não sei se você conheceu caninanas aqui. Conheceu, os mais velhos aqui, os da cidade não conhecem. Mas se você ver vão se assustar. Elas são grandonas e pretas, mas elas não são cobras. Parece que não é venenosa. eu segui uma lá, ela estava andando na roça lá, eu segui ela e fui seguindo a cobre. O que a grisada faz? E nunca me esqueço de seguir. Daqui a pouco ela entrou no mato, ficou só a pontinha do rabo de fora, eu peguei e puxei. Mas que destreza. Ela voou por cima bem certo para pegar na minha mão. Ela ia me picar, mas eu tirei a mão antes. mas então você não faz as coisas apenas por fazer. Você realmente se aconteceu. Então Deus te cuida de ti, mas não é, você não brinca com as coisas de Deus. Mas o diabo não ficou satisfeito, diz a Bíblia que conduziu ele ao pinaco da terra agora, ao monte mais alto da terra. E diz a Bíblia que mostrou para Jesus toda a glória desse mundo. Você já viu que as pessoas se enganam com as aparências, com a coisa bela, não é? Mostrou toda a glória desse mundo e disse, olha, tu veio aqui para, eu sei, tu veio para conquistar esse mundo. O teu irmão lá, o Adão, entregou para mim, mas eu te devolvo. O diabo disse, eu te devolvo. Mas tem uma coisa, vamos fazer um acordo aqui, tu me adora, te prostra diante de mim que eu entrego para ti. Jesus disse, vai-te Satanás, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e só a eles servirás e prestarás culto. Então, veja quantas tentações Jesus teve. Agora, o diabo, a Bíblia diz que o diabo se afastou por um pouco de tempo até que entrou em Judas, a Bíblia diz que naquela última ceia ali que Jesus teve com os discípulos, já tendo o diabo entrado no coração de Judas, não estava, mas entrou. Por isso, Pedro disse, não dê lugar ao diabo em algum momento, em algum problema que acontece, quando você menos Jesus espera, abre uma porta para Satanás, a dúvida traz Satanás, ódio, falta de perdão, alguém faz algo mal para ti, você não perdoa, aquilo é uma porta aberta para o diabo entrar, você está orando ali, mas está lá lembrando o mal que o outro fez e você não é capaz de orar por ele, isso impede Deus te abençoar. Então, pense realmente, estamos pensando ainda no selo de Deus. Quando que realmente Jesus, como filho de Deus, foi selado? Foi quando ele pegou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte alto, chamado Monte da Transfiguração, e chegando ali, diz a Bíblia, que as suas vestes resplandeceram. e ali apareceu Moisés e Elias. E aquilo estava tão glorioso, tão bom, era o filho recebendo a adoção. No Velho Testamento, quando o filho recebia a adoção, ele podia assumir o lugar do pai. Diz o irmão Brana, ele podia assinar um cheque, um documento, o nome do pai. A assinatura dele era tão valiosa quanto a assinatura do pai. Então, naquela hora, vocês conhecem a passagem, diz a Bíblia que estava ali conversando, não sei, talvez os discípulos não entenderam nem o que ele conversava, mas era tão bom que Pedro chegou a querer fazer três tabernáculos ali, um para Jesus, outro para Moisés, para Elias, e ficarem ali. Esqueceu até que tinha um trabalho a fazer. Não é assim? Às vezes, quando nós estamos num culto tão bom, meu Deus, parece que não dá vontade de parar, mas tem algo a ser feito ainda. Resultado que, quando Pedro disse isto, a Bíblia diz que uma voz dos céus, uma nuvem o descia, uma voz disse, este é o meu filho, ouçam ele. Ouçam a ele. Quando você vai ler João 14, você vai encontrar Jesus dizendo ali, não se turbe o vosso coração, como vocês creem em Deus, o profeta disse que a verdadeira maneira como está escrito lá no grego é dessa maneira, como vocês creem em Deus, creiam em mim, e vai dizendo, na casa de meu pai há muitas morações, se eu não fosse assim, eu teria dito que vou preparar o lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja as vós também. Então, veja, ele, o homem, Deus tomou um ser humano, Deus tomou um semelhante a nós, trabalhou com esse semelhante durante 33 anos, chegando ao lugar que ele disse agora, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Aleluia. Veja, chegando então a ser o filho representação de Deus, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto, mas que o filho unigênito fez conhecer. agora, talvez você diga, mas o que quer dizer isso para nós? Quer dizer que eu e você temos provas dias após dia. Não é que você vai chegar um momento que você não vai ter mais problemas. Eu sei que vai chegar um momento que não vamos ter mais problemas quando nós for transformados. Quando esse corpo for transformado ou quando partirmos daqui vamos para aquele corpo teofânico esperar a resolução. Enquanto nós tivermos aqui algum tipo de problema nós vamos ter. Viver é um problema. Só tem problema quem está vivo. Sabia? Se você está vivo tudo luta para viver. se você olha uma plantinha que nasce ela tem que lutar para viver. A própria chuva que ela precisa às vezes vem demais e tapa ela de terra de cisco e ela tem que lutar e sair do meio daquelas coisas que vem em cima dela. A formiga vem ali e corta uma folha dela outra coisa. O vento vem e empulga ela. Tudo que vive mesmo a vida botânica tudo está lutando. Se você ler ali em Romanos 8 19 e em diante você vai ver que ali diz que a natureza está gemendo a natureza está gemendo esperando a manifestação dos filhos. Aleluia! Nós caímos profeta disse houve uma queda e agora estamos saindo dessa condição mas é uma batalha até que o último saia porque você sobe um pouco você olha mais abaixo você vê que o seu filho ou a sua filha ainda está lá você tem que ajudar ele a subir procurar ver se você consegue ajudar você vê que mais alguém ali está com problema e essa é uma batalha constante pode ter certeza que nós não somos você não é o único todos tem o seu tipo de luta né aleluia e tudo vai depender como é que nós agimos no meio das dificuldades que surge a única coisa a única coisa que pode te segurar é a tua confiança tua fé mas lembre-se não é só ter fé em Deus isso todo mundo tem quase todo mundo tem até os ateus tem fé eles tem fé na ciência eles acreditam que o homem veio do macaco que o homem foi em evolução ou que alguma coisa ou que de uma minhoca que viu a homem é assim né é eles tem fé também mas eu acho bem mais fácil crer em Deus né como é como é que pode né você vai encontrar pessoas sábias né pessoas sábias que eles creem numa suposição de Darwin lá que ele supôs que o homem deve ter sido uma evolução que um macaco evoluiu e até eles fazem lá nos livros né ensino um sujeito lá caminhando de quatro pés lá assim depois ele vai levantando assim e vai fica de pé né uma besteira né mas você vai ver que pessoas que se diz sábias né eles creem nisso seria tão mais fácil crer se ele olhar para a natureza né se ele olhar para a criação falei um pouquinho hoje no programa o firmamento anuncia as obras das suas mãos mas diz a bíblia ali também em romanos capítulo primeiro como eles não se importaram de glorificar a deus deus entregou as paixões infames para desonrar seus próprios corpos é assim que estão vivendo então a grande batalha de satanás é fazer com que a pessoa duvide não é como eu disse só ter fé em deus mas ter a fé de deus a fé de jesus cristo paulo disse não tenhais a fé de nosso senhor jesus cristo em acepção de pessoas como eu disse fé em deus quase todo mundo tem você viu o bebo lá tomando bebendo lá meio bebo se deus quiser vou chegar em casa hoje se deus não sei o que isso é supostamente uma fé em deus num deus imaginário como paulo chegou em atenas a grécia chegou lá e foi no templo e viu que tinha vários altares para esse deus para outro deus para outro deus para outro deus tinha cada um ia no altar do seu deus assim como a igreja católica faz e por que não dizer as denominações cada denominação representa um deus as pessoas olham essa é a minha aí passa pela porta da outra assim ali na outra esquenta a outra e chega lá e diz assim não essa é a minha e lá só que estava no mesmo vamos dizer assim é mais democrático estava dentro do mesmo salão no mesmo lugar lá e tinha altar para vários deuses na igreja católica você vai encontrar vários santos cada um escolhe o seu um faz oração para Maria o outro faz para Aparecida que é para ser a mesma coisa o outro faz para outro aqui de Farroupilha como é que é Caravaggio o outro faz para Fátima lá de Portugal é tudo a mesma coisa e outro para Pedro outro para Paulo outro para não sei quem outro para o santo casamenteiro lá e assim vão Paulo chegou lá e viu daí tinha um altar que não tinha nome de Deus lá um altar ao Deus desconhecido Paulo chegou lá dobrou o joelho e orando mas que engraçado o senhor não foi justamente fazer a sua oração no altar do Deus desconhecido pois é que eu conheço ele é esse que vocês não conhecem que eu conheço ele se chama Senhor Jesus Cristo aleluia ele se chama Senhor Jesus Cristo então essa é a questão você não apenas adora um Deus desconhecido imaginário você não adora um Deus imaginário você adora o Deus que você conhece e que está em ti e você tem essa fé que você é um filho de Deus ou uma filha de Deus com problemas sem problemas com luta sem luta você é um filho de Deus uma filha de Deus e você está caminhando como diz o profeta em direção ao pôr do sol ao pôr do sol deste mundo ao pôr do sol dessa condição de mundo de engano de mentira de egoísmo de falsidade para o mundo perfeito aleluia isto é real é tão real a própria ciência hoje estão buscando ver se encontram outros planetas mandando sondas gastando milhões bilhões de dólares porque eles sabem que o mundo está caminhando para o seu caos mesmo para a sua destruição está simplesmente indo para um momento você vê vai a um ponto que as coisas não funcionam mais mas você sabe há um novo céu e uma nova terra seria coincidência que a bíblia diz que a terra vai ser queimada primeiro foi um dilúvio mas que agora será fogo Malaquias 4 é o encerramento desse sistema é o último mensageiro a última voz mas também é o encerramento do sistema termina-se com o senhor dizendo que os santos caminharão sobre a cinza dos maus agora vem o apóstolo Pedro e diz na sua terceira carta que a terra que agora nós vemos está reservada para o fogo e da perdição dos homens ímpios se farão cinza agora vem a ciência a condição climática do mundo estão preocupados que está havendo aquecimento global é por acaso isso não quer dizer isso deveria levar esses homens a dizer opa mas a bíblia já previu isso a terra está aquecendo e um pouquinho que aqueceu mais já tem dado condições terríveis de tornados inclusive no Brasil que não tinha e em outros países Estados Unidos então é comum isso e as águas subindo as águas do mar subindo cada dia tudo isso são sinais a bíblia diz que o coração dos homens desmaiaria está ali em Lucas 21 desmaiaria de temor da expectativa das coisas que sobrevirão essa que é a condição que nós vivemos mas em meio de tudo isto Deus está selando um povo tire se você pensa isto você que está na internet ou o mesmo que estão aqui tire da sua cabeça grupos Deus não sela um grupo Deus sela indivíduos é pense como se você fosse a única pessoa aqui isso é pra mim eu sou essa pessoa ah e se os outros não creem isto é problema seu você não é caronista como disse o pastor Joel Nintos você não vai de carona você anda por si mesmo aleluia você se move pela sua própria fé que Deus tem te dado pela revelação sabendo que você é um filho de Deus gostaríamos que todos fossem salvos ah que maravilha é gostaria que todos você fica pensando ah que bom se eu pudesse você vê fala com pessoas boas pessoas maravilhosas mas você vê que está longe delas aquilo elas estão tão distante você vê que são pessoas boas bem intencionadas estão fazendo boas coisas cuidando da família mas eles não conseguem captar isso que você captou é a graça de Deus então dê valor ao que Deus tem te dado mas eu estou falando demais eu tenho acho que não vou conseguir nem ler a mensagem mas voltando aqui a escritura que nós lemos Efésios 1 em versículo 13 14 diz em quem também vós estáis está falando de estar em Cristo você tem um lugar que você está em Cristo é em quem também é é eu vou ler vou ler aqui o verso 10 primeiro que diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra logo diz em quem também vós estáis isto é em Cristo como eu entro em Cristo depois que ouviste a palavra da verdade a palavra da verdade você tem uma bíblia mas você não tem a palavra da verdade opa como mas é a bíblia não isso tem que ser aberto para você lendo o verso 9 diz aqui descobrindo-nos o mistério da sua vontade descobrindo o mistério da sua vontade você sabia a vontade de Deus é um mistério que é revelado para a pessoa há pessoas que passam a vida toda fazendo grandes sacrifícios e não conhecem a vontade de Deus mas quando isto é revelado para a pessoa ela caminha move-se automaticamente não há problema ela simplesmente se move aleluia descobrindo-nos o mistério da sua vontade a vontade de Deus é um mistério as pessoas olham para você e dizem que coisa mas você nisso aí você é jovem é jovem uma moça um rapaz você devia estar buscando prazeres como se fazer a vontade de Deus não é o maior prazer que existe eu fico olhando para eles coitados eles não sabem é que não foi aberto para eles Deus permitiu que eu dos meus 15 anos até os meus 20 eu tiver nessas coisas que o mundo chama de prazer eu me entrosei nisso bailes bebidas festas e tudo eu trabalhava e fim de semana ia lá gastar o meu dinheiro nas festas né só que por dentro eu estava vazio a cachaça a cerveja que eu bebia o cunhaque às vezes né comprava garrafas litros de cunhaque para levar para casa para tomar em casa ainda né era um candidato para ser um bêbado né mas não encontrava paz mas um dia eu encontrei ele abriu-se o mistério da sua vontade para mim e eu comecei a andar na vontade de Deus e eu digo para vocês eu experimentei isso irmãos sozinho lá no mato no meio do campo eu ainda me vejo caminhando lá né me vejo caminhando lá as pessoas olhando para mim estranho assim meus amigos que agora eu não ia mais no baile pegava uma pastinha assim quarto braço tinha lá uma bíblia uma harpa cristã mais alguns folhetos e eu ia falava para eles alguns diziam sai para lá com isso aí eu não importava eu importava para outro e estou caminhando há quase 50 anos nisso é o que eu já disse muitas vezes nunca passou pela minha cabeça aí eu acho que eu vou voltar para trás para trás não tem nada vou voltar para onde não esse é um caminho que você vai andando e vai terminando para trás não ficou nada voltar para trás aonde e eu digo você pode dizer assim ah pastor que isso é um velho agora né não eu depois que aceitei a Cristo eu aceitei a Cristo com 20 anos eu fui casar eu ia completar 27 perambulando para um lado e para outro andando mas com a minha bíblia com a palavra aonde eu ia eu ia buscar onde estava o lugar para congregar e é uma é uma é algo que se abre para você e você simplesmente se move nisto você não é salvo por você estar na igreja você é salvo por ser a igreja um membro do corpo de Cristo é isso que mostra que você é salvo em quem também vós estáis depois que ouvisses a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação evangelho quer dizer boas novas o que que é essa boas novas é que você é uma nova criatura também você nasceu de novo você saiu da morte você já recitou com Cristo você já está em regiões celestiais em Cristo Jesus e tendo nele também crido foste selados com o Espírito Santo da promessa que promessa aquilo que diz lá em Atos 2 38 arrependo se cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo a promessa é para você para seus filhos para os que estão longe e para todos que Deus nosso Senhor chamar não seja um meio crente seja um crente de verdade você não tem que associar nada como disse Jesus eu não tenho nada com Satanás e ele não tem nada comigo isto quer dizer você não pode viver uma vida na margem dando uma mãozinha para o mundo e uma mãozinha para Deus não dá você tem que ter uma determinação eu sou um crente eu sou uma crente e eu sirvo a Deus eu tenho crido amém diz o qual é o penhor da nossa herança quer dizer o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão a redenção da possessão adquirida o que que tem toda a Bíblia usa essa palavrinha aqui adquirida né mas foi adquirido essa possessão tinha sido perdida nosso primeiro pai Adão tinha vendido entregue mas foi adquirida por preço de sangue por preço de sangue foi adquirida para nós herança para a redenção da possessão adquirida para a louvor da sua glória o que que algumas Bíblia diz para beneplácito né da sua vontade é para a louvor da sua glória é isto simplesmente maravilhoso este é o selo como eu disse antes não se sela a alguma coisa antes que aquilo seja completado produto recebe o selo de de qualidade depois que está pronto depois que passou por muitos testes assim Deus faz comigo e com você eu quero ler um parágrafo 2 aqui da mensagem o selo de Deus diz o profeta e recorda em que descobrimos descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia isto é membros de igreja agarrando-se as suas próprias igrejas ao invés de caminhar na luz é isso que eu estava dizendo a pessoa diz assim eu sou batista sou assembriano eu sou adventista eu sou quadrangular mas diz assim eu sou da mensagem eu sou do tabernáculo isso nunca te garante nada você foi selado porque você creu é a sua fé amém veja o profeta diz o que é essa apostasia são pessoas agarradas a sua própria igreja que acham que porque elas dizem não essa é a minha igreja eu nasci aqui meu pai era daqui meu avô era daqui e eu estou bem não Deus não tem netos a única vantagem que você teve se seu pai era dali é que ele deve ter te ensinado o caminho você tem que ter aprendido se você não aprendeu não resolveu nada você precisa ter chegado a esse Deus é você e ele não há intermediário é o único mediador diz a bíblia entre Deus e os homens Jesus Cristo homem amém então diz em vez de agarrar-se a palavra agarra-se a igreja diz ele isso isso mesmo há uma besta há uma meretriz apocalipse 17 né e ela tem filhas prostitutas e estas filhas prostitutas quando elas surgiram elas eram virgens da luz daquele dia elas saíram virgens nasceram mas elas voltaram aos mesmos sistemas da mãe e tornaram-se prostitutas como a mãe você sabe o que é uma prostituta é uma mulher que ela comete adultério ela não é fiel ao seu voto matrimonial para o que que a igreja é ela é prostituta porque ela diz ser esposa de Cristo mas ela está vivendo com o diabo ela tem uma amante ela vive com o diabo Deus compara a igreja como sua esposa sua noiva sua esposa mas ela está sendo infiel quando elas surgiram elas eram virgens da luz daquele dia tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio a bíblia diz que sim a besta é uma imagem a besta é a letra do seu nome ele fala ali do vicário filho de Deus no lugar do filho de Deus irmãos as pessoas ficam olhando um sistema lá mas isso é um sistema que quer tomar as pessoas todas colocar a imagem de um homem de um sistema entre Deus não não há cada pessoa tem que se achegar a Deus cada um tem que ter a sua experiência com Deus Deus nos deu uma mensagem por isso é importante você conhecer a mensagem importante que você ouça a voz do mensageiro nós temos cultos aqui as quartas-feiras para ouvir o mensageiro mas independente disso você deve ouvir ter um tempinho na sua casa para ouvir sentar com a sua família não apenas ligar lá e ficar conversando a pessoa não estou ouvindo irmão estão lá contando o caso e o e a fita ela está ligada o CD está ligado não para desliga se você vai ouvir para e ouça não deixe essa mensagem se tornar comum para você porque é através do ouvir que você tem fé você não pode ter fé se você não ouve eu sei que as pessoas dizem não mas eu venho no culto sempre é maravilhoso mas é bom que você ouça o que o mensageiro está dizendo porque você está tendo certeza daquilo que está sendo pregado que está sendo pregado a mensagem aleluia então eu vou ler só mais um parágrafo para nós encerrar então diz aqui já vamos então encerrar glórias a Deus aleluia Deus toma o homem mas nunca o seu espírito quero que você preste bem atenção a isso Deus toma o homem mas não o seu espírito a bíblia diz que quem é o parágrafo 21 121 dessa mensagem a bíblia diz que quem recebe um profeta recebe o galardão um profeta os benefícios dessa mensagem não foram sepultados com o irmão está aqui na mensagem e nós precisamos tomar ela para nós porque Deus nunca vai fazer algo por você que você não creia em primeiro lugar você precisa crer então Deus tomou o homem mas não o seu espírito ele tomou Elias e o espírito de Elias veio sobre Eliseu várias centenas de anos depois veio sobre João Batista está em Lucas 1 e 17 e predito novamente para o último dia Malaquias 4 agora diz ele também você deve lembrar que o diabo leva o seu vaso mas também o espírito fica aqui e continua usando outros quando Jesus expulsou aquela legião de demônio do gadareno eles entraram nos porcos pediram e Jesus autorizou mas as pessoas perguntaram para o irmão Brana irmão Brana aonde foi aqueles demônios depois que os porcos se afogaram ele disse estão andando pela rua em corpos em alguém que deu lugar por isso a Bíblia recomenda não dê lugar ao diabo mas sujeitai-vos a Deus então ele disse o diabo toma seu homem mas nunca também o seu espírito aquele mesmo espírito vive exatamente ou aquele mesmo espírito vive exatamente no mestre eclesiástico hoje quer dizer naquele homem teólogo veja bem vive naquele mestre eclesiástico escrito por Deus para esse mesmo juízo isso é o que a Bíblia diz homens já antes escritos para esse mesmo juízo que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus o único dominador é Senhor nosso Jesus Cristo você pode ver isso pequeno epístolo de Judas no capítulo só tem um capítulo verso 3 4 então ele disse mas eu quando escrevia senti por necessidade de exortar a vocês a que batalhasse por esta fé que uma vez foi dada aos santos aleluia louvado seja o nome do Senhor vamos nos colocar de pé e vamos cantar um hino e vamos então orar espero que essa pequena exposição da palavra possa te ajudar né vamos cantar o 209 melhor 309 se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abril o Seu nome é Jesus o Cristo Filho do Deus vivo oh não temas meu irmão não temas o perigo se o adversário é grande maior é o que está contigo tu deve sempre lembrar que nunca estás só se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abril o Seu nome é Jesus o Cristo Filho do Deus vivo oh não temas meu irmão é sua é sua enfermidade o nosso Jeová é o que te sara de verdade lembre-se sempre que Jesus está contigo na amargura e que já fomos serão as pisaduras se o Senhor se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abril o Seu nome é Jesus o Cristo Filho do Deus vivo oh não temas meu irmão a perseguição pois quando fazem assim é grande o vosso galardão porque antes de você já perseguiram a Jesus amando muito as trevas e aborrecendo a luz se o Senhor é por nós quem será contra nós se o Senhor é por nós quem será contra nós ele é o nosso refúgio e o verdadeiro abril o Seu nome é Jesus oh Cristo Filho do Deus vivo Aleluia vamos vamos nesse momento a chegarmos à presença do Senhor e vamos colocar diante do Senhor aqui nossas vidas temos pedido de oração aqui da irmã Madalena do Paraná ela pede oração pois está passando por uma grande luta e diz que não está mais aguentando mas lembra irmã Madalena Deus vai te dar graça coloque Deus na frente e Ele o dará a vitória e que não é em vão que falamos de lutas nessa noite e sempre o Senhor tem uma saída para nós vamos orar ao Senhor amado Deus e Pai Celestial te agradecemos Pai por mais este culto por este culto onde nos reunimos aqui para te adorar aonde os teus filhos deixaram suas casas e vieram aqui para adorar o Senhor pensando nessa noite aqui sobre a nossa predestinação para filhos para sermos selados com o espírito da promessa não é um homem que prometeu é o Senhor que Ele nos sustentaria que Ele guardaria seus eleitos Senhor Deus apresentamos a tua filha e irmã Madalena ali no Paraná que o Senhor estenda tua mão sobre ela que o Senhor ajude e que ela mantenha sua cabeça ao alto crendo no socorro do Senhor crendo que é o Senhor aquele que nos socorre é aquele que nos ajuda no nome de Jesus Cristo está entregue nas tuas mãos seu lar sua vida totalmente entregue a ti Pai seu esposo encomendamos nas tuas mãos ô Salvador amado e talvez outros que estejam enfrentando lutas semelhantes ou de outros tipos mas cada um enfrenta uma batalha nós colocamos nas tuas mãos confiando inteiramente Pai na graça do Senhor abençoa teu povo nessa hora final o Senhor disse no mundo tereis aflições mas ter de bom ânimo eu venci e em mim vocês são mais do que vencedores no nome de Jesus nós os colocamos aos teus cuidados Pai suplicamos a graça do Senhor suplicamos a proteção do Senhor oramos pelos irmãos que também que estão viajando que vão viajar pedir oração nós colocamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados Pai que o Senhor estenda a tua mão e os conduza em teu querer pois está entregue nas tuas santas mãos no nome de Jesus e para a sua glória Pai pedimos também que abençoe nossas reuniões neste final de semana amanhã no domingo e esperamos a graça do Senhor para nos guiar e nos conduzir Pai é a nossa oração no nome do Senhor Jesus e para a sua glória dizemos Pai muito obrigado Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus e para a sua glória 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 e para a sua glória